Olha, olha o link importante da Majorasca pra você. O professor Maruchella, ele está completando 21 anos de história bonita na Majorasca, na Avenida Litorânea. 21 anos, tá? E o desconto é de 31%, tá? Você vai no site dele e você vê algumas coisas que é preparado pelo Otávio, né? Nós estamos aqui, professor Maruchella, só olhando o que ele manda pra gente jogar no ar. Mas eu quero lembrar que é 21 anos, 31% de desconto, ó. Mas no delivery é 30% de desconto, tem o horário, não tem? De 16% a 19%, né? E depois de 16% é 20%. Agora, eu não deco de dizer, em alto e bom tom, que o inhoque de lá é melhor do que o do Lamoli no Rio de Janeiro. O inhoque gostoso, as massas que tem lá. Meu amigo, essa macarronada, é um exagero de macarrão e de carne moída. Dá pra fazer até mais duas em casa. Parabéns pela Majorasca, né não? Majorasca o que que é? Qualità Italiana, criatividade maranhense. Eita, como é? Vamos transacionar, jogar no ar. Vamos lá. Primeira classe para cavalos olímpicos. Os animais têm luxo inimaginável. Mas é da Olimpíada, isso aí é? Meu amigo, olha como são tratados os cavalos. Veja aí, vamos lá. Os primeiros cavalos que vão participar das provas de hipismo dos Jogos Olímpicos chegaram ao Rio de Janeiro após 12 horas de viagem. Nove animais de diferentes países embarcaram em Londres em um avião de carga especialmente preparado para o transporte de cavalos. A aeronave também carregava quase 16 toneladas em equipamentos e ração, além de mais de 300 litros de água. Aposentos de 1,12 metros de largura acomodavam os animais na classe executiva, mas há opções com mais mordomias na primeira classe. No serviço de bordo estavam incluídos mingau, feno, água e suco de maçã. A tripulação é especialista no cuidado de equinos para garantir o bem-estar e segurança das estrelas olímpicas. Cada cavalo tem seu passaporte, microchip de identificação e certificados sanitários de exportação. Ao todo, 200 animais vão representar 43 países nas três modalidades do esporte, adestramento, concurso completo de equitação e saltos. As competições ocorrem entre 6 e 19 de agosto no Centro Olímpico de Hipismo, na Vila Militar. O cavalo bonito, hein, doutor? Rapaz, rapaz, não tem uma fêmea que não se apaixone por um cavalo desse, né? Tu tá doido, ó. Laboratório Educacional de Desenvolvimento LED. Estudou, empregou, não é, professor Gilmar Ribeiro? Olha aí, ó. Estudando na LED, os alunos encontram emprego, pois a LED é a escola que mais emprega no Maranhão. Além de todos os laboratórios que preparam de verdade os alunos, a LED tem um setor de estádio focado 100% do tempo em inserir os alunos no mercado de trabalho. E tem um detalhe, ó, que o professor Gilmar mandou levar pra vocês, ó. Diga que você assistiu ou tá assistindo agora o programa do Zé Cirilo e ganha um super desconto na matrícula e nas primeiras mensalidades. É só ligar ou ir até a LED e se informar melhor. A LED possui 11 laboratórios equipados. Unidade Forquilha Matriz, capacidade para 3 mil alunos por turno. Fica na G1, o Gerônimo de Albuquerque. E outra unidade, centro, capacidade para até mil alunos por turno. Agora tem os telefones, né? Eu acharia bom a gente colocar a partir de amanhã os telefones bem destacados, porque se ele tá fazendo uma promoção, né? Bota os telefones, a promoção. Aí, ó, olha os telefones. Tem que mostrar os telefones, ó. Anote aí, ó. 3, 2, 4, 8, 6, 7... 3, 2, 4, 5, 6, 7, o quê? É, 6, 7, 30, né? Ah, tá aqui, 6, 7, 20 e o outro 3, 2, 3, 2, 9, 9, 7, 6, viu? Liga agora. Olha, eu quero mandar um abraço também aqui para essa galera que tá ligadinho com a gente aí, da Odonto Company. Doutor Luiz, né? A unidade dentária, o consultório do Doutor Luiz fica ao lado do velado da Pax União, na Rua Grande, do meu amigo Mocinho Machado, né? Essa franquia, ela é a franquia originária de São Paulo, o Ratinho foi quem a criou, né não? Até a Xuxa realmente já fez tratamento dentário com eles lá. E o Doutor Ricardo fica numa outra clínica lá no Pátio Norte, né não? Olha, tá na crista, tá? Eu quero lembrar também que o meu amigo Edilson Vidal tá sempre ligadinho com a gente. Edilson Vidal vai estar presente na Teca dos Pais porque ele está, como sempre, apoiando os artistas maranhenses. No caso, Eugênia Miranda e o nosso querido, e o Sim Gogó de Ouro. Mostra as marcas aí, né? As bolsas da nossa. Olha, não vai chegar o dia do papai? Será que o papai vai, hein? Vai ficar feliz com um perfume, hein? Com uma pasta comprada lá, uma pasta daquela, né? De alto nível, galante, né? Só a Casa Vidal. Uma mala bonita pro papai viajar. Ora, um relógio bonito pro papai, né não, Edilson? Rapaz, tem tudo a caneta. Presente é nas Casas Vidal, cara. Não tem como, né? Agora, o que você quer pra me chamar o quê? Ah, você quer pra me chamar autoridade, quer? Ah, então vamos lá. As autoridades pedem que se evite área de Miami com zika. Vem cá, 14 áreas já foram registradas. A zika já chegou até em Miami. Meu amigo, joga no ar, deixa eu ver aí. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos recomendaram nesta segunda-feira a mulheres grávidas que evitem uma localidade de Miami onde foram registrados 14 casos de zika autóctone. É a área residencial de Wynwood e seus arredores, um setor de 2,5 quilômetros quadrados, mas importante ponto turístico ao norte da cidade. Embora ainda não exista uma base científica para lançar uma recomendação mais ampla, agentes locais foram chamados para combater o mosquito de casa em casa. Nos Estados Unidos, já são mais de 1.600 casos de residentes que foram contaminados em viagens ao exterior ou por meio de relações sexuais com pessoas infectadas fora do país. Entre esses, a Flórida identificou quase 400. Mas até a sexta-feira, a doença não havia sido transmitida localmente. O zika, que se espalhou pela América Latina em 2015, pode provocar defeitos congênitos devastadores, principalmente microcefalia nos fetos.